O Rio será sempre o Rio, com todos os encantos seus, a bela capa e da hospitalidade, feita pela mão de Deus. O Rio será sempre o Rio, com todos os encantos seus, a bela capa e da hospitalidade, feita pela mão de Deus. Majestade de beleza, teu reinado é a natureza, és uma joia rara, meu estado da tua navara. O Rio será sempre o Rio, com todos os encantos seus, a bela capa e da hospitalidade, feita pela mão de Deus. O Rio será sempre o Rio, com todos os encantos seus, a bela capa e da hospitalidade, feita pela mão de Deus. Majestade de beleza, teu reinado é a natureza, és uma joia rara, meu estado da tua navara. Majestade de beleza, teu reinado é a natureza, reza, és uma joia rara, meu estado da tua navara. O Rio será sempre o Rio, com todos os encantos seus, a bela capa e da hospitalidade, feita pela mão de Deus. A bela capa e da hospitalidade, feita pela mão de Deus.